Quando ouvi a primeira vez o hino, arrepiei-me. Uma opção grande. Uma noite de Champions. Toda a gente está nas vozes, até mesmo os adeptos. Eu sou Nuno Mendes. Isso é o próximo jogo. Eu me lembro até hoje, acabo as aulas, vou sempre para casa. Naquele dia estava sozinho, ninguém estava em casa. De repente vejo um senhor atrás de mim e eu continuei, cheguei em casa. Ele chegou, subiu também comigo, mas com medo. Abri a porta e o senhor disse, calma, calma, sou o olhar do Sporting. E aí eu fiquei calmo e falámos muito tempo, até que chegou a minha mãe também. Andava a ver os meus jogos. Disse que gostava muito de mim, que gostava que eu fosse fazer uns treinos ao Sporting. Faz nove anos e foi assim. Sempre gostei de jogadores na minha posição. Acompanho mais jogadores na minha posição do que outras posições. O jogador que eu sempre gostei e sempre apreciei é o Alaba. Desde pequeno, gosto muito da maneira dele jogar. Um jogador que faz muitos golos, tanto de livre como bola de corrida. Tendo muito bem, faz tudo quase bem. Tem muitos jogadores que também gosto, como Marcelo. Um grande jogador também. Sempre capo da Champions League. Vejo imensos jogos, equipas de topo. E é sempre bom assistir aos jogos e aprendi também algumas coisas. Lembro-me do Sporting Barcelona. Lembro-me desse jogo de ir ao Estádio Verde. Ficou um clima diferente. Com muito fumo, muito barulho. Lembro-me de uma final Atlético-Real Madrid, no Estádio da Luz, em Portugal. Eu sempre disse ao meu empresário que gostava de jogar no PSG. Felizmente estou no Paris Germain, onde queria muito jogar. Quando cheguei aqui foi uma abundância muito grande. Os jogadores pensam muito rápido, jogam um ou dois toques de futebol simples. Os jogadores são jogadores de alto nível. A Champions League é um ambiente diferente do campeonato, da taça. Uma posição grande. Não sei como explicar, mas... Quando ouvi a primeira vez o hino, arrepiei-me. Foi bruxo. Foi um dia muito importante para mim. Muito, muito feliz por ter participado no meu primeiro jogo. Com nervosismo, como é óbvio, é normal. Eles deram-me muita confiança, falaram comigo para me manter tranquilo. Todos os jogadores querem fazer uma assistência para o Lionel Messi, como é óbvio. Infelizmente não deu em golo. Mas foi bom para poder saltar no meu jogo e poder estar mais à vontade. Tem coisas que posso aprender. A Champions League, cada detalhe conta. Como jogamos aqui no PSG, somos uma equipa muito ofensiva. Por vezes, quando atacas muito, quando vais defender, podes trair e acontecer coisas que não queiras. Analisamos os jogadores, o que eles fazem. Acho que ajuda-nos muito, como defesas, a saber o que eles estão habituados a fazer e o que sabem fazer melhor. Foco-me mais em defender, porque é o mais importante para a equipa, não se for em golos. E eu vou evoluindo defensivamente e é o que eu pretendo fazer. Não sou um jogador muito de pintar. Mas, às vezes, tem que ser, não é? Fintar, fazer algumas fintas, mas... Eu me foco muito em fazer isso, porque tenho jogadores com máxima qualidade para poder fazer isso. Como o Neymar, Messi, Mbappé, são jogadores que vão para o jogo e fazem o que querem. Portanto, no um para um, podem passar por ti muito facilmente. Poder enfrentá-los no treino, permite-me ser melhor dia após dia. Sempre que treinamos e apanho um deles, é bom para mim. Bom, nem te achas, porque aprendo, aprendo. O que é o meu objetivo? Uma pessoa calma, trabalhadora, humilde. Um jogador que teve muita influência no futebol. Quero ser reconhecido assim. Ainda tenho muito tempo pela frente, mas ainda tenho muito tempo para evoluir. Poder ganhar todas as competições que estou inserido. Pretendo deixar a minha marca no futebol. Esse é o meu objetivo. Tchau, tchau.